E diante da possibilidade do aumento na tarifa do transporte público em Cuiabá de R$ 2,60 para R$ 3,10, o vereador Dilemário Alencar do PTB usou a tribuna para criticar essa iniciativa. O discurso do PTBista foi alvo de questionamentos do colega parlamentar Clóvis Ugneio Clovito do Partido Solidariedade. Acompanhe. De acordo com o vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar do PTB, o reajuste só pode acontecer depois que for devolvido à população cerca de R$ 13,5 milhões, que segundo ele foram cobrados indevidamente pelas empresas de ônibus da capital. Para evitar o reajuste, o parlamentar deve notificar a prefeitura. Estou notificando o prefeito Maul Mendes. O prefeito Maul Mendes foi bastante positivo, mas decidiu peitar os empresários de ônibus e baixar a tarifa do OCC. Se agora essa tarifa aumentar para a tarifa de 60, o povo vai ficar revoltado. E aí, quando começar a acontecer aqui uma grande manifestação, quando aumenta a tarifa de ônibus, até o quebra-quebra, porque o povo não vai aceitar isso, o povo está revoltado, indignado. Antes de falar em aumentar a tarifa de ônibus, tem que falar em melhorar o transporte coletivo. O discurso de dilemário rendeu questionamentos ao ex-colega de partido, o vereador Clóvis Ugnei, o Clóvito, agora do Solidariedade. Que base é essa do prefeito, né? O cara sobe aqui, uma hora ele defende, outra hora ele atrapalha o prefeito, outra hora ele larga o pau do prefeito. Eu tenho que se entender, meu vereador Líder. Eu não sei mais o que é a base, o que é a oposição nesta casa. A oposição deve ser, né? Mas estou achando que está vindo muita gente com a oposição, né? Muita gente. Alguma coisa está acontecendo, não sei se não está. Estão tratando mal meus amigos aqui. Ah, deve estar tratando mal meus colegas. Porque eu não tenho ninguém contente nesta casa, né? O mais contente aqui leva o pau. Então, não estou entendendo, meu vereador, o que é o que é. Ou o que está acontecendo com o certo mandato. Mas vai aguardar, né? Deve ter aí as computações, vai vir coisa do prefeito para ser botada. Aí nós vamos começar a dividir quem é a oposição. Mas me parece que já tem gosto da oposição. E está vindo mais gente, hein? Está vindo mais gente. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Porque até o que levaram já para o longo, né? Então, a gente tem que esperar. O que eu digo que vai acontecer? Bem surpresa, bem surpresa. E na tarde desta terça, o vereador Dilemar Alencar do PTB fez uma notificação ao presidente do Conselho de Transporte de Cuiabá, Antenor Figueiredo, que é o secretário municipal. No documento foi solicitado que o gestor adote as medidas necessárias junto às empresas do transporte coletivo para a urgente devolução dos valores cobrados, segundo ele, de forma indevida da população. Ainda de acordo com o parlamentar, essa cobrança foi apontada em auditoria realizada pela Prefeitura de Cuiabá e pelo Ministério Público Estadual. O PTBista também pontua que não sejam aceitos os argumentos dos empresários para o aumento da atual tarifa, sem que antes seja definida pelo poder público uma fórmula de compensar financeiramente os usuários de ônibus. Segundo o parlamentar, a dívida se aproxima dos R$ 13,5 milhões.